Bomba de ar para carro 120 watts recarregável com display digital. E aí, pessoal, hoje estamos aqui para falar sobre uma solução incrível para pneus murchos e emergências no trânsito. Apresentamos a bomba de ar para carro de 120 watts recarregável e equipada com um display digital. Vamos conferir todos os detalhes. Esta bomba de ar é verdadeiramente multifuncional. Com 120 watts de potência, ela não apenas infla seus pneus rapidamente, mas também oferece medição precisa de pressão, iluminação de emergência e carregamento automático. Vejam só o que mais ela pode fazer. Vamos dar uma olhada nas especificações. Com uma voltagem de 8,4 volts e alimentada por duas pilhas recarregáveis de 2.000 mAh, ela possui uma potência de 120 watts, garantindo eficiência e rapidez. A taxa de fluxo diária de 40 litros Mi e o tempo de inflação é impressionante. Cerca de 5 minutos para um pneu de tamanho médio. Esta bomba é construída com materiais de alta qualidade, metal e ABS, garantindo durabilidade. Seu design compacto com medidas de 21 cm x 18 cm x 5 cm torna fácil de armazenar no porta-malas ou até mesmo no compartimento do seu carro. Ela não é apenas para carros. Essa bomba de ar é versátil, adequada para carros SUVs, bicicletas, motocicletas e até mesmo anéis de natação e bolas de basquete. Uma ferramenta indispensável para diversas situações. Agora, quanto à operação, é simples. Instale o bico de ar na válvula do pneu, ligue a bomba, ajuste a unidade e a pressão desejada e pressione o botão para iniciar a inflação. É fácil, rápido e eficiente. E claro, para sua tranquilidade, oferecemos uma garantia de inserir a duração da garantia. A embalagem inclui a bomba de ar, três bicos de ar, um cabo de carregamento e um manual do usuário. Então, se você está cansado de lidar com pneus murchos ou quer uma solução prática para emergências no trânsito, não perca tempo. Adquira sua bomba de ar para carro agora mesmo por apenas R.S. 144,50. Clique no link abaixo e faça seu pedido hoje. Mantenha-se seguro na estrada. Até a próxima!